A CIDADE NO BRASIL Vamos embora, acabou Vamos embora Nossa, que lugar bonito A gente na foto também, tudo aqui, ó Sempre alguém zoa, né? Deus do céu Olha ali a minha casa, Libim Uma cortina fúnebre Abaixa esse braço Vai de novo, sem cortar Meu pressentimento era esse Abaixa a cabeça A CIDADE NO BRASIL Acende aí, Rira Ela se mexiu O mesmo de uma hora que o braço mexia E abraça Cê Eu quero A minha mãe A mim não me morreu Cê Eu quero A minha mãe não me morreu Mãe, não fica assim Eu tô aqui, eu tô com você É, Deus... Mãe, deu slipinha pra te contar uma novidade, mãe. Eu consegui um trabalho pra gente no cinema. Viu que legal, mãe? Vai dar tudo certo agora. A gente até arrumou um trabalho e a gente vai ficar junto, todo mundo. Vai todo mundo. ... Embaçado pro Nítida. Ok, agora eu vou te dar um cara que você vai me pegar no vídeo, né? Obrigado.